Sué 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 Quero tric tric, lá em cima Quero tric tric, lá em cima Que vai só pra cima, pra cima Quero tric tric, lá em cima Quero tric tric, aí vai só Quero tric tric, lá em cima Que vai só pra cima, pra cima Quando toca esquivou Tudo pode acontecer A dançar um pique, pique Não te vai se arrepender Quero vir amar um pique Guarda o clavo, falda a mão Que estão aqui e que é bonito Faz lembrar o coração Quero tric tric, lá em cima Quero tric tric, aí vai só Quero tric tric, lá em cima Que vai só pra cima, pra cima Quero tric tric, lá em cima Quero tric tric, aí vai só Que é um triqui-triqui lá em cima Que vai ser pra cima, pra cima, pra vai ser